Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. Comigo por perto, ninguém morre! É hora! Valeu, papi! Os adversários atacaram em 30 segundos. Está todo mundo com o seguro de vida em dia? 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Vocês tratem de se cuidar. Eu prefiro sem, moço. Vem pra cá! Preciso de regeneração acifada. Agora sim. Vamos ver. Regeneração ativa. Meu Supremo está pronto. Cura total pra você. Por aqui. O campo amplificador está pronto. Por aqui. Fiquem comigo. Por aqui. Pulsos de regeneração ativados. Agrupem-se. Fiquem comigo. Cura completa. Juntem-se a mim. Não é isso aí. Nada de abaixar a cabeça. Objetivo, perdi. Tentei em arragar. Maravilha, dragão. Regeneração ativa. Eu dou um jet em você. Pronto para a batalha. Fiquem comigo. Por aqui. Meu Supremo está pronto. O campo amplificador está pronto. Obrigada. Obrigada. Pulsos de regeneração ativados. Vai para cá. Vem pra cá. Não. O campo de imortalidade desatis. Não. Não. O meu supremo está carregando. O meu supremo está pronto. 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 Permitam-me de parar o tempo. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado. A carga se move em direção ao resultado desejado.